Estamos aqui, ó, mais uma obra do governo federal, certo? Aqui é Paulista, bairro de Jaguarana, pavimentação, todas as ruas aqui estão pavimentadas, né? Onde era tudo buraqueiro antigamente, hoje em dia tudo asfaltado, né? Lá do outro lado as praças tudo reformada, núcleo. Tá bonito aqui, viu? O bairro de Jaguarana não era assim não. Eu lembro que eu vim aqui quando eu era vendedor e eu vi muitas coisas por aqui. Era buraqueiro, ó, hoje em dia passa ônibus, passa tudo aqui, ó, certo? E estamos aqui, pátria amada Brasil, governo federal, aqui, ó, cidade de Paulista, Pernambuco. Ó pra lá, ó, tudo calçado, certo? E ainda tá em andamento as nossas obras aqui no bairro, beleza? É isso aí, 2022 fechado com Bolsonaro.